Música Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês como que faz essa base glicerinada, né, que eu desenvolvi. Ela ficou super transparente, ficou ótima pra gente trabalhar. E ela é parte integrante do nosso curso de sabonetes artesanais e cosméticos que está lá no blog, né. Então, pra você que já adquiriu esse curso ou pretende adquirir, eu não vou meter aqui as quantidades de cada produto que eu vou utilizar, porque já está descrito lá. Eu só vou mostrar pra você como manipular esses produtos pra que você obtenha esse resultado, ok? Então, vamos lá! Bom, então, antes de tudo, a gente vai colocar o nosso equipamento de proteção. Não é exagero, gente, porque isso aqui já passou do artesanal, a gente está trabalhando com manipulação do produto químico. Por isso que eu prefiro que você conheça a apostila, todas as três apostilas de tratamento, de como fazer o sabonete, porque ali eu tenho informações, eu trago informações de boas práticas de fabricação, de cuidados e higiene que você tem que ter na hora de fazer o teu trabalho. Então, tem uma série de informações que vai te preparar pra você chegar nisso aqui, né, pra você fazer sabonete com segurança e de forma responsável, né. Então, ó, vamos colocar o óculos de proteção, porque nós não podemos espirrar nos olhos, tudo isso aqui tem que ter um cuidado, né. Então, primeiro, a gente vai dissolver, derreter as nossas gorduras. Essa base, ela não é 100% vegetal, mas ela tem mais de 90% de gordura vegetal. Isso que caracteriza ela uma base de muito boa qualidade, né. Então, eu vou colocar esse aqui, é o óleo de palma, né, o óleo de coco de babassu. Que ele é um óleo mais barato do que o óleo de coco, e ele tem qualidade similar, assim, ao óleo de coco. Esse aqui é a outra gordura saturada que a gente vai usar, que é o sebo bovino, né. Eu usei aquela banha que a gente compra no mercado mesmo, porque ela já vem purificada. E o óleo de rícino, ou óleo de mamona. Ele é um óleo bem espesso, assim, né, e ele é muito bom pra você fazer a base com essa, pra ter essa transparência, né. O óleo de rícino é o mais indicado, né. Então, eu vou colocar pra derreter isso aqui. Enquanto aquece a nossa gordura, eu coloquei ela pra aquecer aqui no banho-maria, pra que ela não esquente demais, né. Não, não, não vejo, assim, necessidade de você esquentar muito a gordura. E o importante é que essa glicerina que a gente vai usar junto com o açúcar, ela esteja na mesma temperatura que a gordura. Então, eu prefiro não esquentar tanto a gordura, porque senão a gente não consegue alcançar a mesma temperatura da glicerina. E pode empelotar na hora que a gente estiver misturando, né. Mas, no banho-maria, garanto isso, que não vai ficar tão quente e não vai prejudicar também a estrutura dos óleos vegetais, né. Então, enquanto isso, a gente vai misturar aqui a soda cálcica, né, com a água. Sempre, sempre, eu utilizo aqui a soda líquida, assim, 30%, porque ela é mais segura de trabalhar na sala aqueles gases, né. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter cuidado de colocar sempre a soda sobre a água, que aí você vai fazer essa reação de forma mais lenta, né. E não vai correr risco nenhum, né. Então, tá aqui. Ela vai reagir ali um pouquinho, ela esquenta também. Vamos deixar aqui do ladinho. Então, eu vou pegar aqui as nossas gorduras, né. Como eu falei, a açúcar com a água, eu deixei ela aquecer até começar a ferver. E a gordura, eu aqueci só o necessário ali pra ela derreter, né. Eu não vou medir a temperatura delas, porque eu sei que assim vai... É isso. Então, agora aqui, eu vou misturar o álcool, o álcool etílico, né, no caso, pode ser o álcool de cereais ou o etanol, né. Eu tô usando aqui o álcool etanol, esse do posto, porque ele é um álcool mais barato e ele vai fazer o mesmo efeito aqui, que é ajudar na clarificação da nossa base, né. A glicerina, eu vou misturar nesse açúcar quente que a gente esquentou lá, né, pra agilizar na hora de aplicar ela, porque tem que ser muito rápido aqui. Que a hora que começa a engrossar a massa, a gente coloca ela, né. Então, as duas estando juntas, facilita o trabalho. Então, agora eu vou colocar a soda, né, eu vou sair de perto e vou adicionando aos poucos a soda na nossa gordura com o álcool, né. Sempre agitando, não pode parar de mexer. Vocês vão vendo aqui, ó, que ela vai mudar de cor, por isso que eu já deixei aqui no transparente, vocês conseguirem observar. E ela vai começar a engrossar. Ó, a hora que ela começa a mudar de cor, vai ficando esse escuro aqui, logo ela já vai começar a engrossar. Ó, eu vou continuar mexendo. Não tô dando pausa no vídeo, nada, porque eu quero que você veja bem certinho esse tempo, ó. Já tá começando a satanificar, ele vai formando uma natazinha em cima, então você consegue ver a hora que o processo começa a acontecer. Ó, e daqui a pouquinho ele vai começar a engrossar. Veja como ele já tá formando um sabão mesmo, né. Ó, ele voltou a mudar de cor. A hora que ele tá nesse processo, ele começa a mudar de cor, que ele vai começar a engrossar. Ó, ainda tá líquido, tá começando a virar pasta. Nós já vamos colocar a glicerina e o açúcar, ó. Sempre mexendo, não pode parar aqui um minuto. Por isso, um segundo, né, pra ele não empelotar. Por isso que eu já misturei as duas juntas aqui pra agilizar. Pra agilizar. Ó. Agora, nessa parte aqui, ó, você viu que ele formou essa massa esbranquiçada? Eu vou continuar mexendo por uns 10 ou 15 minutos. Eu vou pausar o vídeo agora, mas depois eu vou falar o tempo exato que eu fiquei mexendo. Mas é em torno disso, ok? Eu mexi aqui por exatos 8 minutos. Foi quando ela estabilizou, né, a hora que ela para de reagir, para de mudar de cor, para de acontecer alguma coisa, né. Então, a hora que ela estabilizou, eu vou deixar agora, vou fechar ela aqui. E vou deixar ela descansando aqui por mais uns 8, 10 minutos, tá? Vou pausar novamente. Bom, tá aqui a nossa mistura, ó. Eu deixei descansar ela por... Mexi por 8 minutos, como eu mostrei. E daí, deixei ela descansar por mais 15 minutos. Você vê que aquela... Quando você para de mexer, ela vai formar essa parte esbranquiçada, vai ser bem espessa, assim, bem grossa. Na panela. Aí, passados esses 15 minutos, você vê que ela diminui bastante. Já ficou só uma filetinha, né. Então, eu vou continuar mexendo agora aqui. Ela ainda tá quente, né, a reação ainda não terminou, né. Então, é nesse momento agora que nós vamos adicionar aqui os dois últimos produtos dessa parte da reação. E o álcool de cereais, que ele vai clarear mais a base, ó. Você vê que ela já tá clareando, ó. Então, uma parte do álcool eu deixo pra colocar nesse momento, ó. Que ela vai clarear muito a base, ó. Continuo mexendo. E agora eu vou colocar a amida, né, que é o que vai deixar a nossa base, assim, hipoalergênica. Ela faz essa função também. E o lauril, né, que ele vai ajudar aqui na formação de espuma também. Porque, como eu falei, ela tem a maior parte dela é vegetal, né. E a gordura vegetal, ela não é tão espumante quanto a gordura animal. Então, agora a gente vai esperar um pouquinho essa formação de bolha dela dar uma baixadinha. Aí a gente já coloca na forma. Isso aqui vai ser rápido. Mais uns... Deixa eu ver como ela tá aqui. Aí. Vou aguardar aqui uns dois minutinhos. Daí a gente já coloca na forma, tá? Agora aqui é rápido. Só ela terminar de subir essas bolhas aqui, a gente já pode informar. Agora eu vou tirar um pouco dessa espuma com alta de cereais aqui. Isso mesmo a gente colocar na forma. Pra não ficar tão intensa assim. Então vamos colocar na forma agora, né, que ela já baixou bastante a espuma. Essa quantidade aqui, ela vai dar uns... Uns dois quilos, um pouco menos, de base glicerinada. Depois, o que que eu faço? Eu espero ela... Ela descansar aqui um pouco, né? E formar aquela nata assim. Daí eu retiro essa camada de espuma aqui. E deixo só a parte de baixo mesmo, né? Deixa eu pôr mais um pouquinho de álcool aqui. Outra característica, né, dessa base que é mais vegetal. Ela demora bastante pra secar. Ela vai levar umas 48 horas pra secar. E não é uma base que você vai usar no mesmo momento. Você vai deixar ela maturando uns 20 dias, né? Aí tem... Nós vamos precisar depois desse medidor de pH, né? Que são os filetinhos que você vai colocar em contato com a tua base. Pra você ver como que tá esse pH dela. Ela tem que ficar em torno de 7. 7 pra... Entre 7 e 8 ali no máximo, né? E isso vai acontecendo com o tempo, né? Essa daqui também, ela ainda tá com o pH alto. Aí eu fiz pra poder desenformar pra vocês verem. Faz 3 dias que ela tá pronta. Eu vou desenformar agora. Que eu vou ver como que ela ficou. Mas o pH dela, eu medi hoje. Ainda tá em 8, né? Então, ela vai... Daqui uns 20 dias, ela já vai tá bem boa pra uso. 15, 20 dias. Você pode ir até acompanhando isso. Como que eu medi o pH? Eu só ralei, raspei ela assim, com a unha, assim. Fiz tipo uma pastinha e coloquei o filetinho grudado nela. Ali ele já consegue medir quanto que tá. Vamos ver se dá pra desenformar aqui. Ó. Essa daqui, ela é mais grossa do que aquela amostra que eu mostrei, né? Mas ainda assim, vocês conseguem ver do outro lado. Eu vou tirar... Essa aqui é a amostrinha, porque ela é menos espécie. Eu vou tirar uma faquinha aqui. Que a gente consegue ver bem como que ficou essa transparência dela. Ó, ela é uma glicerina, ela fica molinha, ó. Por causa da quantidade de álcool que a gente põe. Mas ela é ideal pra você tá derretendo ela novamente, fazendo os sabonetes, né? Consegue modelar bem. Eu tirei um filetinho aqui de aproximadamente um centímetro. E ela vai ficar mais firme também com o tempo. Ó. Deixa eu... Não sei se vocês conseguem ver a transparência dela. Vou tentar mostrar mais de perto. Olha. Né? Isso aqui é a um centímetro. Então, a hora que você fizer o teu sabonete, ele vai ficar bem lindo. Ok? Então, é isso, né? Se você gostou, por favor, deixe teu like aí no vídeo, né? Que assim é dúvida a divulgar também. E depois eu vou fabricar um sabonete. No próximo vídeo eu vou fazer um sabonete com essa base que a gente preparou aqui. Pra vocês verem como que ele vai ficar depois de pronto. Ok? Então, tchau. Até a próxima. Eu quero testar também com vocês a quantidade de espuma que ela faz, né? Eu vou pegar essa um pouquinho aqui, dessa que a gente fez hoje mesmo. Que acabamos de fazer. E eu vou pôr um pouquinho de água aqui. Ó. Só pra vocês verem, ó. Que ela... Ainda ela estando reagindo. Ela faz bastante espuma, né? Só que... Depois que ela secar... Mais daqui 20 dias vai ficar... Melhor ainda. Ok? Então, tchau. Até o próximo vídeo.